Nós ensinamos as pessoas a ouvir as necessidades em duas partes de nós. Uma parte é aquela que avalia o que fazemos. Cada atitude que tomamos, precisamos avaliar se atende ou não as nossas necessidades. Se preparo uma refeição, preciso avaliar. Atende-me as necessidades de nutrição, de sabor e assim por diante? E se não satisfaz, então quero mudar isso. Seja algo que faça para mim mesmo, seja algo que disse para outra pessoa, às vezes isso não atende as minhas necessidades. Portanto, preciso avaliar. E como é que eu posso fazer essa avaliação? Se avalio a ação atacando a mim mesmo, digo que aquilo foi algo estúpido de se fazer. Em vez disso, nós sugerimos às pessoas que avaliem as suas ações, perguntando se atendem ou não as suas necessidades. Você perceberá que poderá aprender mais, sem perder a autoestima. Se pudermos aprender com nossos erros, pela tomada de consciência de qual necessidade não foi atendida por aquela ação, e então compreender a outra parte de nós mesmos, que necessidades estávamos tentando atender quando fizemos aquilo, este é o mesmo processo que eu estava falando para ser usado entre dois grupos. Mas agora uso comigo mesmo, entre duas partes diferentes dentro de mim. A parte que avalia o que eu faço e a parte que escolhe fazer o que eu faço. E se avalio as minhas ações da forma que fui educado a avaliá-las, diria a mim mesmo. Aquilo foi algo estúpido de fazer. Como você pode fazer algo tão idiota? Agora, quando olho o meu outro lado para entender por que eu faço isso, tive que fazê-lo, não tive escolha. Ele nega a responsabilidade, e essa situação interna pode me acompanhar para sempre. E se eu fizer isso, vou me sentir deprimido, culpado e envergonhado. E será muito difícil de aprender a partir de minhas limitações humanas. Mas se eu puder ver a verdade, a verdade é que esta minha ação não atendeu minha necessidade. Que necessidade, então, eu estava tentando atender? Ah, sim, eu estava tentando atender essa necessidade. Bem, eu atendi essa primeira necessidade, mas o modo como fiz isso não atendeu essa outra necessidade. Como posso atender as duas necessidades? Posso pensar em termos de necessidades e aprender ainda mais a partir das minhas limitações, sem perder a autoestima. No nosso treino, nós sugerimos às pessoas que olhem para o que causa as coisas como depressão. Nós olhamos para isso de uma forma diferente. Não achamos que ficamos deprimidos porque há algo de errado conosco, de que é uma doença mental. Temos razões para nos preocuparmos com todo o conceito de doenças mentais. Pensamos que algumas pessoas a quem chamamos de doentes mentais podem ter alguns problemas físicos que afetam seus pensamentos e a sua bioquímica. Então, pensam que são algo que não são. Ou pensam que as pessoas as estão a tentar atacá-las quando não estão. Isto pode ser causado por uma disfunção física. E eu não lhe chamaria doenças mentais. Eu preferiria dizer que a pessoa tem um desequilíbrio neurológico ou bioquímico ou algo assim. Estas são as menores percentagens de pessoas que são etiquetadas de mentalmente doentes que têm esses tipos de problemas. Para as outras, eu penso que é muito anticientífico usar o termo doença mental. Mas, pior do que ser anticientífico, faz parecer que as pessoas têm algo de errado nelas. Nós não olhamos para o que realmente contribui para coisas como depressão e o tipo de violência que temos no planeta. A nossa compreensão na comunicação não violenta é a de que pessoas ficam deprimidas, muito deprimidas, pelo modo com que foram treinados a pensar, como foram educadas a pensar, e ficam presas neste pensamento. E a depressão é o resultado disto. Portanto, não o vemos como uma doença. Com pessoas que têm isso, nós tentamos conscientizá-las de que é o que estão a dizer a si mesmas, que as está deprimindo tanto. Então, mostramos a elas que o que você diz a si mesmo, o julgamento que você faz de você mesmo, simplesmente vem das suas necessidades que não foram atendidas. Infelizmente, não fomos educados para nos ligarmos às necessidades. Portanto, quando determinada necessidade não está sendo atendida, você volta a si mesmo e começa a envergonhar-se, culpar-se, atacar-se. E a depressão é um resultado inevitável do que você pensa sobre si mesmo. Então, mostramos às pessoas como transformar esse pensamento de si mesmas para uma linguagem da vida. Se você diz que não deveria ficar deprimido ou que há algo errado por estar deprimido, que é como passamos a ideia às pessoas de que alguém é mentalmente doente ou que alguém é deprimido ou bipolar, eles agora não só têm os resultados deste tipo de pensamento que os torna deprimidos, como agora pensam que algo está errado com eles por estarem deprimidos. Portanto, estão duplamente deprimidos porque eles estão se julgando por se julgarem. Então, nós dizemos, Não, não há nada errado com você por estar deprimido. Você pensa dessa forma, pois foi treinado a pensar assim. Há alguma beleza nisso. Se você pode ver a necessidade não atendida por trás disso, você pode aprender com isso e atender de um modo melhor as suas necessidades. Mas, se você não se conecta com as suas necessidades que não estão sendo atendidas, você apenas se aprisiona em sua mente, dizendo, Sou um fracasso, não presto para nada. Você fica se perguntando questões impossíveis de serem respondidas, como, Por que fiz isso? Quando, na verdade, você já sabe a resposta. Fiz isso porque sou um fracassado, um perdedor. Se você se comunica deste modo internamente, perderá boa parte da sua vida se deprimindo. Isso não significa que há algo errado com você. Isso significa que você foi educado a pensar desse modo.